Olá, eu me chamo Pedro Pomar, sou militante do Partido dos Trabalhadores, vou participar deste PED, cuja votação será no dia 8. A minha chapa se chama Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha em São Paulo. E aqui em Ribeirão Preto, o meu candidato a presidente do Diretório Municipal é o companheiro Jorge Roque, que é um nome de consenso. É muito importante que todos os filiados participem dessa eleição para que o nosso partido saia mais forte e capaz de enfrentar os grandes desafios que nós temos pela frente, porque o atual governo está destruindo o nosso país. Nós precisamos tirar Lula da cadeia e nós precisamos enfrentar e derrotar esse governo. Portanto, Lula livre, vamos participar desta eleição e aqui em Ribeirão Preto, o candidato, repito, é Jorge Roque.